Então pessoal, estou aqui no Lago do Enxujá, agora eu vou procurar a casa do rapaz que tá tá para vender, já vim aqui na casa de um amigo aqui, mas ele não tá em casa né, só tá a esposa dele, que é do Tonho da Banha né, agora eu vou voltar, diz que é por onde eu passei, diz que eu passei perto, aí vou voltar novamente para lá para mim ter mais informações, para me chegar até no dessa casa, diretamente aqui da Lagoa do Enxujá, vamos na rural aqui da cidade de Alagoa, canal Tinga TV, e aqui é o centro mesmo aqui da Lagoa do Enxujá aqui ó, e é bom pessoal, aqui tem água, tem internet, energia, e até mercado, igreja, muito bom mesmo aqui ó, para onde eu vim foi por aqui, então, aí eu vou voltar, diz que eu passei de frente né, e também procurar saber onde que é, a mulher diz que é numa casa azul, não sei o que, tem uma borracharia ó, se eu tivesse perguntado ali para trás, aí eu não tenho nem vindo aqui, até no no centro aqui ó, mas é assim mesmo, devagarinho chega lá né, Oh, boa hora! Ela falou que é uma casa azul pintada de azul, sabe? Ela falou que é uma casa azul, sabe? Ela falou que é uma casa azul pintada de azul, sabe? Ela falou que é uma casa azul pintada de azul, sabe? Ela não tem uma casa azul pintada de azul. Eu vou perguntar para esse pessoal aqui para ver se... Bom dia pessoal, tudo bom? Bom dia. Então é só o ouro. É. Só enchendo derramando, né? É. Rapaz, eu vou fazer umas perguntas aqui para ver se vocês... Olha ele aí, o rapaz conhece o tinguetizinho aí, ó. Nós estamos juntos e misturados, viu? Aí. Rapaz, eu estou indo em uma casa. Vou ver se vocês sabem aqui me informar. Aí dizem que eu já passei perto. É o Ciso da Bia. É lá, lá, lá atrás. É o Ciso da Bia. É atrás? É. Lá entrada. Lá entrada lá. Ali não tem o... Oi? Próxima aí também. Rapaz, eu... Eu já passei, fui até lá na Lagoa do Churá, não sei... É lá, vai lá. O senhor vai por aqui, ó. O senhor vai por aqui, ó. O senhor está aqui que é mais melhor. Quando chegar ali embaixo tem uma casa amurada e é a dele. É. Ah. Por aqui, de que pro lado. Ah, entendi. Que eu vim fazer um vídeo de uma casa, o nome dele é... É o apelido. O nome dele é Edi Souza. Ah, a casa dele é aquela que está fechada ali. Aquela que você passou. Está fechada. Não é Ciso da Bia, o Mano Severo. É. Mano Severo. Isso. Aí é esse mesmo, Mano Severo. Só que quem vai mostrar a casa é o cunhado dele, que é esse Ciso da Bia. Ah, é esse mesmo. É esse mesmo. Olha, vai por aqui que ele foi por aqui, mas a mulher vai mostrar que ela está em casa. Vai, né? Vai. Ah, eu sou sabia mesmo. Já passei para lá e já voltei. Vai por aqui. Aí ela vai lá mostrar. Ela vai lá mostrar. O Dizou ele quer mostrar ali. Não é o Mano Severo, é o Ciso da Bia. É. Quem? Ciso. Olha só. Está no Chilo. Está no Chilo. Está em casa. Está em casa, né? Está, está. Quer dizer que eu entrando aqui a primeira direita. Essa aqui. E aí... Deve ser a viagem. Deve ser a viagem. Deve ser a viagem. Deve ser a viagem. Então tá certo. Deve ser a viagem. Então falou. Muito obrigado aí pelas informações aí. Está bom. E tamo junto e me jurar, né não? Está bom, é. Beleza. Já fui lá, tá? Já voltei. Mas é assim mesmo. É. Quando por aqui chegar, se eu ver a viagem. Falou. Obrigado. Tchau, tchau. 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 E vai ser um buraco danado aqui E ele mora no canto de esconder danado aqui, ó Meu Jesus, tem um buraco Cheio de maria com picada aqui Cheio de maria, cheio de maria, cheio de maria Tudo bom, rapaz? Tudo bom Rapaz, o teu nome é? Rapaz, é que eu vou lá na casa do Cício da Bia É É aqui, né? Sério O nosso Cício tá em casa Tá bom, rapaz, eu vou lá Rapaz, eu vou deixar aqui a moto Rapaz, eu vou deixar aqui a moto Porque é um estado ruim demais aqui Falou, beleza Valeu aí, brigadão Falou É, pessoal Eu vou deixar aqui a moto Porque Essa daqui tá muito ruim aqui, ó Eu vou perguntar ali pra mulher Beleza Essa aqui é a Aqui é a casa do Do Cício da Bia Tudo bom? Rapaz, cadê o Cício? Tá certo, pessoal Vou dar um Eita, pessoal Vou Volta a pegar aqui A moto Aqui Que é pra mim E Seguir viagem Ah, bem que ele O rapaz falou Que é perto do cemitério Olha o cemitério Onde que é aqui, ó O cemitério é dentro do mato Só tem mato ali, ó Oxe Esquisito Ave Maria Meu Jesus A mulher do Da Bia agora Vai me mostrar Onde que é a casa Pega aqui a moto Pra me seguir Virem por aqui Eita, rapaz Eu vou Subir por aqui Pra essa estrada aqui Mas Essa estrada aqui é meio esquisita Pra não chegar lá Na casa Pra fazer a gravação Sangue de Cristo Olha Agora é buraco É pedra Essa aqui é a casa Do cunhado dele Do Cício Não sei se não tá em casa A mulher que vai me mostrar Onde que é a casa Que é lá na outra Na outra Estrada Oi 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 Não Ah tá bom Beleza Ela falou pra mim Caminhando E vai vir Vai me esperar Ela lá Na borracharia Eu acho interessante As pessoas Falar bem pertinho É ali Tem uma casa azul É uma casa vermelha Eita Eu já passei duas vezes por aqui Eu acho que é essa casa aqui Eu acho que deve ser essa Essa aqui Já passei duas vezes aqui De frente a casa Olha o rapaz com aparelhendo de garrota aqui Tu traz só a moçana A moçana A moçana E cadê o pau? Não tem um pau não Só descendo lá atrás Que ele não tá É mesmo é verdade Esse garrotinho bom viu Já tá valendo uns 5 mil Não tá valendo 5 mil Mas tá perto Tá perto tá Beleza Valeu Obrigado 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 Obrigado.